Amigo Amigo, onde é que você vai A estas horas da noite Pelas ruas da cidade? Amigo, ela deve estar dormindo Com quem tanto desejou Encontrar felicidade Amigo, você precisa ser forte Seu rival teve mais sorte Este prêmio não é seu Amigo, seus planos não deram certo Suas ideias falharam Seu dinheiro não valeu Amigo, ela sempre te dizia O amor que ela queria Era puro e sincero Amigo, ela sempre te falou Dinheiro não compra Dinheiro não compra amor É você nem perceber Amigo, seus planos não deram certo Suas ideias falharam Seu dinheiro não valeu Amigo, seus planos não deram certo Amigo, seus planos não deram certo Amigo, seus planos não deram certo Amigo, seu planos não deram certo Amigo, seus planos não deram certo Amigo, seus planos não deram certo